A CIDADE NO BRASIL Mas apesar da intenção declarada da GRE de sustentar as pessoas presas dentro da quarentena até o desenvolvimento de uma cura... O Ministério da Defesa anunciou que pretende aniquilar a cidade para destruir o vírus Haram de uma vez. Ainda existem sobreviventes não infectados na cidade, como sustenta a GRE? O Ministério irá bombardear a cidade inteira? E se for verdade, o Ministério realmente irá levar até as últimas consequências o plano de aniquilar a cidade na tentativa de acabar com o vírus Haram de uma vez por todas? Uma coisa é certa, seja por causa do vírus ou pelas ações do Ministério, os dias de Haram estão juntados.